É com muita alegria que eu mostro para vocês aqui na escolinha dos meninos essa ideia muito bonita, muito maravilhosa. Curta e compartilhe o nosso vídeo da roça para crescer cada vez mais o nosso humilde canal. Veja gente, aproveitando os paletes e com os vasinhos de flores, vejam que ideia linda e maravilhosa. Aqui da escolinha das crianças. Foram as crianças que fizeram junto com as professoras. Uma variedade muito bonita de plantinhas, como vocês podem ver. De várias cores, antulhos, plantas lindas. Olha gente, coisa linda, maravilhosa para ser feita. Essa ideia muito bonita, não só na escola, como também para decorar qualquer ambiente. Em casa, na roça, em apartamento. Uma ideia muito linda e muito bonita. Então, trago aqui para vocês apreciarem e nos comentários dizerem se gostaram dessa iniciativa feita na escola. Uma variedade muito bonita de plantas. Como vocês podem ver, e estas foram feitas pelos próprios alunos. Cada aluno trouxe algumas plantas junto com os professores e fizeram uma espécie de palete. Colocaram, foi colocado e fizeram, como vocês podem ver. Ficou muito bonito, muito gratificante para ser feito em qualquer local. Muito bonita essa ideia. Obrigado amigos. Compartilhem o nosso vídeo. E até o próximo vídeo. Fé em Deus. Tchau, tchau.